Tomei a decisão correta? É a pergunta do nosso ouvinte que chega por e-mail. Peço que não me identifiquem. Vai que? Diz ele aqui. Tô adorando um programa com e-mails. Por e-mails? As pessoas mandaram, né, cara? Se as pessoas mandam, a gente faz, né? E a gente vai curtindo. Ele diz aqui, ó, sou um cara tranquilo, não bebo, o que reforça o fato de nada extraordinário acontecer comigo. É verdade, né? O cara que não bebe, ele vive uma vida diferente do cara que bebe. Porque ele enxerga o mundo... Limpo. É, mais prático, né? Limpo, né? Até mais ou menos uns 10 anos atrás. Perdi meu ônibus para o encontro com uma gata. Então resolvi cam... Então resolvi caminhar até outro ponto de ônibus, que ficava a 1km da minha casa. Me posicionei na entrada do bairro Jardim Paraíso. Bairro Barra Pesada aqui. Aqui, repete a cidade? Ele não falou a cidade. Ok. Bairro Barra Pesada aqui. Esperei em um ônibus que iria até o Terminal Norte. Será que isso é Floripa? É, falou Norte é Floripa. Né, pode ser, né? Foi então que aconteceu. Estava parado na frente da parada de ônibus. Um ômega, todo fodido, veio do bairro Paraíso e parou um pouco à frente do ponto de ônibus. E era o Furlin. Em seguida, vieram dois caras numa moto, do mesmo sentido. E o de trás da moto estava com dois revólveres na cintura. E me lembro de pensar, bah, os caras acabaram de meter um assalto, mas o pior ainda estava por acontecer. Os dois na moto pararam do lado do ômega e o cara de trás picou o pastel do motorista. Matou. Executou o cara do ômega. Imediatamente fiz o que todos fariam, absolutamente nada. Fiquei congelado na situação. Assim que acabaram, viraram em direção ao bairro famoso e se foram. O ômega começou a berrar e andar para trás, pois o caboclo contraiu o óbito com o pé no acelerador. Imagina que terror, cara. Naturalmente, eu fui até onde o carro parou e vi a mais nova peneira humana. Coisa feia, diz o cara aqui. Em poucos minutos chegou a polícia e perguntou quem eu tinha visto e eu todo cagado simplesmente ignorei. Quando o busão chegou, eu vazei. Fiquei com medo de virem atrás de mim. Pergunta. Tomei a decisão correta? Depois vi que o defunto já tinha várias passagens pela polícia e me tranquilizei, pois entendi ser cobrança de dívida. Está aqui a notícia. Tomou. Está de choque, cara. Em Joinville. Tomou, tomou. Ele não errou em falar e não falar para a polícia e não ser uma testemunha? o que mais ele falaria. Ele poderia dizer que eu vi dois magraus descer na parada, morro do lado. Ia ser os meus cálculos, ia pegar, ia soltar eles. Tomou. Não te mete. Retrato falado, ia ter que fazer aquela coisa toda. Um capacete. Capacete. Capacete.